Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre o caule e tipos de caules. Aí o que é que acontece? Quando a gente fala de caule, você lembra logo daquele órgão vegetal ereto, daquele órgão vegetal que cresce de maneira vertical. E um detalhe de um órgão vegetal que cresce pra cima, que cresce pra fora do solo. Aí deixa eu te dar uma dica. Quando esse órgão vegetal ele cresce pra cima, você vai dizer que ele tem fototropismo positivo. Ei, fototropismo positivo, fotoluz, tropismo crescimento. Aí o que é que acontece? Se ele tá crescendo em direção ao sol, se ele tá crescendo pra cima, você diz que é o fototropismo positivo. Beleza? Aí vem pra cá. Órgão vegetal, aí você tá, mas qual é a função? Vê, órgão vegetal responsável pelo transporte de substâncias. A primeira grande função do caule é que ele vai transportar as seivas. Ei, seiva bruta pra cima, seiva elaborada pra baixo. Lembre que a seiva bruta é aquela seiva que é absorvida pela raiz do solo. Água e sais minerais sobe pras folhas. A seiva elaborada é a seiva que é produzida na fotossíntese. Desce das folhas pra todas as partes da planta. Quem faz esse transporte é o caule. E outro detalhe, olha pra cá. E ele também vai ser responsável pela sustentação. André, sustentação de quem? De todas as outras partes da planta, ó. Sustentação de folhas, flores e frutos. Todas as outras partes vai ser sustentado pelo caule, tá? Aí você pode dizer assim, tá André? Mas esse caule, ele vai ter partes? Vai. Olha pra cá. Quando você olha esse esquema aqui do caule, primeiro vê a qualidade desse esquema, né? Então assim, quando você olha esse esquema aqui, as duas primeiras regiões que eu preciso que vocês não esqueçam mais, é uma região que é chamada de nó e uma região que é chamada de entre nó. O que é que eu preciso que vocês não esqueçam de forma nenhuma? Toda vez que você pegar o nó do caule, você vai dizer que o nó é uma região do caule, veja, é uma região do caule que tem as gemas. Ó, o danado do nó é uma região do caule, aonde você vai encontrar as gemas. Ah, André, mas o que é uma gema? Daqui a pouco a gente vai dizer. E entre os nós, você vai ter uma região, vê o nome, entre os nós, a gente vai ter uma região chamada de entre nó. Oxe, o nome é esse mesmo, é? É. Entre os nós, você vai ter uma região chamada de entre nó, que é assim, é essa região chamada de entre nó, que vai ser responsável pelo crescimento. Ei, é essa região aqui, que vai ser chamada de entre nó, que vai ser responsável pelo crescimento do caule. Aí, qual é o detalhe? Eu disse a vocês que o nó é a região que a gente encontra as gemas. Primeira coisa que eu preciso que também vocês não esqueçam mais. Ó, essa estruturazinha chamada de gema, você pode chamar de gema ou gomo. Ei, gema ou gomo. Andrei, qual é o papel da gema? Menino, o papel da gema é que vai ser na gema que você vai ter a formação das ramificações dos caules, ou a ramificação do caule. Ah, Andrei, o que é uma ramificação do caule? Ó, eu tenho um caule principal e eu vou ter as ramificações do caule, que geralmente a gente chama de galhos ou caules secundários. Essas ramificações do caule, que a gente chama de galhos ou caules secundários, presta atenção, vai nascer da gema ou gomo. Mas aí tu pode dizer assim, ô Andrei, mas no teu desenho, tá aí, gema apical e gema lateral. Não copia não. Sempre que você falar que a gema é apical, a gema apical, como o nome tá dizendo, você lembra, apical, ápice. Fica na parte de cima do caule. Nessa gema aqui, as ramificações, ó, só nascem pra cima. Ei, as ramificações vão pra cima. Gema lateral. Andrei, só tem esse nome de lateral? Não. Tu vai dizer que é gema lateral ou axial. A gema lateral ou axial é a gema que as ramificações, ó, crescem pros lados. Ei, quando a ramificação dessas plantas crescem pros lados, você vai dizer que essa ramificação nasceu de uma gema lateral ou axial. Beleza? Então assim, trabalhou com as partes do caule? Regiões, nó e entre nó. No nó você vai ter as gemas. Gema apical cresce pra cima. Gema lateral, as ramificações crescem pros lados. Aí você pode dizer assim, tá? E os tipos? Olha, quando a gente trabalha com tipos de caule, a gente vai ter assim, ó, diversos tipos de caule, tá? Mas eu tô trazendo aqui dois exemplos pra mostrar a vocês que realmente a gente tem essas diferenças. Aí o que é que acontece? Ó, o primeiro exemplo de tipo de caule é o tronco. O primeiro exemplo do tipo de caule é o tronco. Aí o que é que vai acontecer? Vê. Esse tronco aqui, qual é a característica do tronco? É que o danado do tronco, ele é um caule grosso. O danado do tronco, ele é um caule espesso, grosso, grande. Ah, Andrei, esse tronco ele pode ter grandes alturas? Pode. Aí toda vez que você pega uma danada de uma planta que tem um caule grosso, que tem um caule espesso, tu vai chamar de tronco. Aí deixa eu logo dizer, Andrei, e se o caule for muito fininho? Se o caule for fininho e verde? Se o caule for fininho e verde, não é tronco. Você vai chamar de haste. Ei, se o caule for fininho e verde, plantas menores, tu chama de haste. Beleza? Aí assim, grosso é o tronco. Ah, um caule fino, haste. E sabe por que é chamado de haste? Porque muitas vezes quando essa planta cresce muito, as folhas crescem e ele não sustenta o peso das folhas. Geralmente as pessoas botam uma haste pra sustentar essa planta na posição ereta, tá? Depois do tronco e depois da haste que eu falei, eu trago esse lindo desenho aqui de um stipe. Eu sempre gosto de mostrar stipe porque a stipe é de uma planta muito comum, que é exatamente o coqueiro. E sempre que a gente fala de stipe, presta atenção, sempre que a gente fala de stipe, a gente vai falar logo do coqueiro. Aí o que que acontece? Qual é a característica da stipe? Você vai dizer assim, ó, é um caule que geralmente não é muito grosso. O caule do coqueiro geralmente não é muito grosso. Pode atingir grandes alturas. E qual é a grande característica da stipe? Ei, só nasce folha no ápice. Ninguém nunca viu um coqueiro cheio de folhas ao longo do caule. Não. A denada da stipe só tem folha no ápice. Como só vai ter folha no ápice, aí faz essa estruturazinha que parece uma cabeleira, tá? Então, ó, stipe é um caule que geralmente é grosso, tá? Pode engrossar, não muito. Atinge grandes alturas. Ei, e só tem folhas lá em cima, lá no ápice. Tranquilo? Aí o que que acontece? Ei, resumindo, falou de caule, órgão aéreo, tá? Responsável pelo transporte de seivas e sustentação das outras partes da planta, ó, estruturas do caule, ei, e alguns exemplos de tipos de caule. Beleza? Eu sei que agora tu quer copiar, né? Então vou sair da frente pra tu tirar a foto, beleza? Valeu! Tchau, tchau!